3, 4... Não é coisa de momento raiva passageira Mania que daí passa feito brincadeira O amor de chamadas Que não dá pra pagar Sei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem do que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas uma coisa tem que ser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora nem do que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Música